Fala galera do Click Action, estou passando aqui para dar uma dica premium para você que está começando na fotografia de surf, ainda não domina o seu equipamento, ainda não entende muito bem o tripé da fotografia, ou seja, abertura, ISO e velocidade. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que se você implementar essa dica, a qualidade das suas fotos vai melhorar muito e você vai começar a entender melhor como funciona esse tripé fundamental para você tirar boas fotos. Mas antes, senta o dedo nesse like, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, que também são fotógrafos de surf, estão começando assim como você, e claro, se inscreve no nosso canal porque tem muita coisa legal vindo por aí. Bora para o conteúdo. Vamos lá pessoal, a dica é bem simples e nos ajudou muito a entender um pouco mais sobre esse tripé da fotografia, que é a abertura, ISO e a velocidade. Você sabe, ou pelo menos deveria saber, que a sua máquina tem quatro módulos de operação. Ela tem um modo manual, onde você faz configuração de todos os parâmetros, não só ISO e velocidade de abertura, mas controle de branco, uma série de branco, uma série de coisas, foco. Você tem o modo A, que é o de abertura, onde ele vai priorizar a abertura do obturador, ou seja, você vai configurar qual abertura que você quer e automaticamente ele vai preencher com a ISO e com a velocidade que ele acha melhor para aquele parâmetro que você acertou. você tem o modo S, que é o Speed, onde ele vai priorizar a velocidade, e assim como o A, você vai priorizar a velocidade, então você vai configurar a velocidade que você quer e ele automaticamente vai preencher com a abertura e com a ISO que ele achar melhor. E você tem o modo P, que é o programa, onde você faz toda a programação de todas essas setagens para que fique de forma automática. Então, quando você seta o modo A, S ou P, você tem uma ajuda, vamos dizer assim, da máquina, porque você faz uma setagem, que é, vamos dizer aqui, vou botar na A, eu vou setar a abertura, e a máquina, de acordo com a cena que ela está vendo, a luz e tudo mais, ela vai me dar os parâmetros que ela acha melhor para que saia uma boa foto. Então, eu começo a aprender o tripé da fotografia estudando uma particularidade, ou seja, ou a abertura, ou a velocidade, ou a ISO, e automaticamente a máquina vai me ensinando, conforme eu seto o parâmetro que eu escolhi, os outros dois parâmetros automaticamente. Então, vai me ensinando qual é a combinação perfeita, de acordo com o que eu setei. Então, isso ajuda muito no aprendizado de pessoas iniciantes, porque é difícil você entender quanto você vai botar de abertura, qual velocidade, qual é isso que você vai usar. E aí a foto sai estourada, ou sai muito escura. Então, você usar os modos semiautomáticos, ajuda muito nesse aprendizado. Então, essa é uma dica de ouro. Muitos fotógrafos, inclusive, usam esses modos no seu dia a dia, justamente para ter um parâmetro só para se preocupar, porque quando a gente está na praia, a gente está sujeito a variações de nuvem, de luz e tudo mais. Então, fica difícil você toda hora estar com a máquina toda manual, você reconfigurar rapidamente todos os parâmetros para pegar aquela nova condição. Então, usar os modos semiautomáticos facilita muito também o nosso trabalho dessa forma, porque eu só preciso me preocupar com uma variável e as outras duas são colocadas pela própria máquina, de acordo com o que ele achar que vai ser a combinação perfeita para uma boa foto. Ok? Mais para frente, nós vamos destrinchar na praia cada modo desse. Ou seja, você vai saber, dependendo da condição que tiver na praia, qual é o modo que você vai ter o melhor resultado. Então, a gente vai destrinchar isso em outros vídeos e, em breve, vai estar aqui disponível para vocês no canal. Valeu! Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Eu tenho certeza que, se você implementar essa dica, além de você começar a entender como funciona o tripé da fotografia, ISO, abertura e velocidade, você vai começar a melhorar muito a qualidade das suas fotos. Então, não esquece de dar o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos fotógrafos que também estão começando, assim como você, na carreira de fotógrafo de surf. Segue a gente, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Ah, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque tem vários cupons de desconto dos nossos patrocinadores, especialmente para você. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho